E água parada da dengue Só paro pra refletir onde eu vou aplicar Fazer girar o meu vento E pra roncar na madrugada tem que desbicar Rabudar do peito médio Penho toda exibida pronta pra me dar Sabe quem tá no sucesso Envolvido nos progressos de vez ficar Tape de artista, quentina, estica Arrasta pra China e aposta no tigre Tigre guerreiro chega com a Letícia Desce as bebidas e separar a vida Várias purinha na mídia Várias virando balena e putinha na rua A verdade nu e grua Tá estampado na cara que eu gosto das puta Mas manda as pura As que toca no momento Nós é marrento, atura Vou ficar esse moderno Meu segurança de fura Pronto pra tudo eu lamento Jovem ricoso com bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Eu não sei onde estaria agora Fazendo o dobro com pouco rima na hora Minha coroa viaja pra Londres Feras permanente na Europa Jovem ricoso com bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Eu não sei onde estaria agora Fazendo o dobro com pouco rima na hora Minha coroa viaja pra Londres Feras permanente na Europa Jovem ricoso com bolso Cheio de nota Jovem ricoso montando o castelo Nós é fã dessa Ana Castela Top 1 eu tô sem pagar nada Vivendo com o gosto na Grécia Sabe 200 eu tô com o tempo pela Norte E te admira e no pulso é discreto Sem simpatia é o terror da mídia Hoje eu nem tô de Ferrari sentado Bico nem trade nem é gira de fábio É nosso jeito, nosso dialeto De novecento, balanço, esqueleto, modelo com tato, menino no pé De hectares, de vestes, quilates, de andares A vida não sou o darino Respeito assim, mas as minas, os mano, o foco do plano viram que o suicídio Puta, repara, devora minhas letras Reclama pra amiga que eu ando sumindo Olha a gatinha, sou da vida louca Me esquece, mó papapá tudo e forte Jovem ricoso com bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Estaria na lojinha agora Fazendo pouco com pouca rima na hora Na coroa viaja pra Londres Férias permanente na Europa Jovem ricoso com bolso cheio de nota Imagina que eu não canto funk A panela explode agora Passa a sol, passa a chuva Nós que tá na rua Vai, vai pra você e pra todas as amigas sua Baila em pó que eu de passagem Nós é o time que comanda as ruas Baila, cabe, eu tô sem fim Se morar é buga É que eu não devo nada Recalcada, turossuta Nunca vai me ver andando por aí com puta Nós vive a vida igual criança Só na fase adulta Domingo ao lazer na praça Que tá murando a polícia Se eu não fosse MC Não sei onde eu tá agora O dia tá nas grades No beco vendendo droga Jovem ricoso com bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Eu não sei onde estaria agora Fazendo duplo com pouco rima na hora Minha coroa viaja pra Londres Quem não é visto não é lembrado Deixa eu de cantoneira O foda que eu sou visado E visto de qualquer maneira Pras as rosas aliados Feitiche das bandoleira Pra comédia tá salgado Nós não tá de brincadeira Invejoso me acompanha No estilo Netflix As malucas querem o trecho Tudo de olho no pix Nós vem do gueto e tem fama Mas antes não era isso Elas iam falar que amam Porque agora eu fiquei rico É que passa batido Mais despercebido jamais Vejo invejoso falando que é nóis Demora certa dos atos passados Sei quem fechou e quem me negou voz Sem aproximação paco canalha Já reduz isso foi jogado na bala Imagina eu falo e pecador Mais um gordinho pobre de quebrada Um dia o comédia comentou Na vila que eu nem ia ser nada Ia rodar, rodar e me frustrar Não tinha talento que eu era citaço Hoje minha garagem tem lambos, tem bravos A casa balança se um gordinho canta A Cadillac eu uso pros correntes Do presidente no Big Obama Eu sendo a inspiração das crianças Na tempestade que vi a bonança Sem bater palma passo a cerimônia Faço dinheiro de Bermabaiana Eu sendo a inspiração das crianças Na tempestade que eu vi a bonança Sem bater palma passo a cerimônia Faço dinheiro de Bermabaiana Jovem ricoso com bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Eu não sei onde estaria agora Fazendo dubro com pouco rima na hora Minha coroa viaja pra Londres Feras permanentes na Europa Simplesmente não mudou de vida do nada Olha como não ficou Calamos a boca dos bicos sujos Que nunca acreditou Vou que vou Tô um pião de arrasante Com meus trutas Na fundão Mó função Preg de viatura Visão Visão Neguinho Pavela tá Lazer Pico comédia Merecedor Eu fui no corre Pra hoje de lambo eu forgar Elas tá ligando perguntando aonde eu tô Tô ocupado tô fazendo as notas girar Se hoje nós tem é porque nós é merecedor Eu fui no corre pra hoje de lambo eu forgar Uma, duas, três bebê na cama Analisando o financeiro Dia de semana Nós escracha e quebra o puteiro Mano tendo som Elas querem jogar Malvadada não Pelo azul de grife Eu vou de Nike Assim tá proteção Que perfume do caro iga ���ido Murido Tô com o plac Calma bebê troca o papo Fala bebê tá co pai Pede que eu bato e cê gosta demais Tá aqui umas horas tá aqui umas horas Nas se trompa Fiquei rico eu tô querendo mais Fala bebê tá com pai Pede que eu bato e cê gostar demais Tá aqui umas horas Nos se trompa Fala mano Tê Jovem ricuso com o bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Eu não sei onde estaria agora Fazendo o duplo com pouco rima na hora Minha coroa viaja pra Londres Feras permanentes na Europa Jovem ricuso com o bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Eu não sei onde estaria agora Fazendo o duplo com pouco rima na hora Minha coroa viaja pra Londres Feras permanentes na Europa Lança uma X1 das novas menas Diga essas bebê Hoje nós que banca fala E meu mano tem Vitrine meu xolotadão E deixe o cavalo correr Elas que senta no pau Fica facinho pro louco comer E elas e quem ronca quieta Na banca dos homens Tem disposição, disposição Toda faz teu nome Nós é o topinho do som Que essas gata consome Se ela tá pro trecho A matilha vai tá com fome Nós é o topinho do som Que essas gata consome Se ela tá pro trecho A matilha vai tá com fome Jovem sucessor Toca que eu faço um gol Artilheiro desse time A liderança que ditou Tudo vem do zero Mas zero acreditou Vivendo da vida bela E a doze ela me ligou Mas na época da escola Ela mesmo que negou Voltou com a famosa os peito E hoje chama eu de amor Conquistando o que almeja O processo nós suportou Superação Foi tudo que nós superou Hoje eu jogo a FIFA na pista Vou mostrar onde o funk chegou Superação Foi tudo que nós superou Jovem recuso com o bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Eu não sei onde estaria agora Fazendo dubro com pouco rima na hora Minha coroa viaja pra Londres Feras permanentes na Europa Jovem recuso com o bolso cheio de nota Imagina se eu não canto funk Eu não sei onde estaria agora Fazendo dubro com pouco rima na hora Minha coroa viaja pra Londres Feras permanentes na Europa Mil cairão ao seu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Pega a visão aí ó Se eu falar pra você que agora eu tô mudado Eu só quero focar na vitória Se eu tá errado eu não mudo o passado O futuro reflete o agora Consequência é um fato desse milionário E do nada eu vi minha derrota Quem pulou do meu barco juro Tá do lado e minha mãe sempre me avisou E uma experiência Não pula na reta de um réu condenado Age na transparência Prova que a amiga divide um pedaço Tempestade vem pra luta O vento rema ao contrário Eu não quero amor de puta E amizade de safado De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma o louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que um tiro de glock Não romantiza esses lixos nunca me amou De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma o louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que um tiro de glock Não romantiza esses lixos nunca me amou Nunca me amou Nunca me amou De lá Pai! Não bebi não fumo mais Agora eu só quero paz Dire é bom mas sempre traz Problemas, desconfiança e quem traiu não tá aqui mais Chora só se for pro pai Pra que usar pros inimigos Eu não demoto jamais Pra quem pensou que eu caí A vida é uma escola Humildade pra aprender Eu tô bem melhor agora Mundo não gira, não gira, não gira Ele capota Mundo não gira, não gira, não gira Ele capota O foco é o sol Minha família bem Não piso em ninguém pra não sujar meu pé de bosta Que o foco é o sol Minha família bem Não piso em ninguém pra não sujar meu pé de bosta De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma o louco sofredor A vida ensina E o pac é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza Esses lixos nunca me amou Que acontecer? Poxa viagem roubou Na humildade levando uma seja onde for Mas eu tô zero amor Porque a novinha que me tirou Do nada ela colou no meu show e me disse Que a paixão retornou E mesmo que se ela voltar Eu vou partir pro baile Cada copo que eu tomo Vem lá na mente Às vezes é tarde Sozinho na noite Sinto mó saudade Mas nada é pra sempre E se não eu tô por aí Tio Dom tá no piloto Eu aciono as bebê Passa pra buscar tutu Que eu tô com a mente cheia E tem que se parecer Trocar um papo com meus parceiros Estou precisando de alguém verdadeiro Pra resumir o que é que tá pegando Eu tô vendo vários falsos aparecendo E se nós for por aí Tio Dom tá no piloto Eu aciono as bebê Passa pra buscar tutu Que eu tô com a mente cheia E tem que se parecer Trocar um papo com meus parceiros Estou precisando de alguém verdadeiro Pra resumir o que é que tá pegando Eu tô vendo vários falsos aparecendo Fala rinhão De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o barco é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixo Que nunca me amou Meus inimigos se praqueceram E nós vigia essa vida maldosa Calma no trilho Não tem vacilo Quem já conhece a favela no mosca Tipo esses cara que trepe nas costas Já recordei que eu não ia ter um amigo Em prol do bem eu vou servir a Deus Pra manter calmo os BR no caminho Eu vou tacando marcha Não canso da batalha Na calmaria sempre que nós usamos a mente Poucos amigos encostam Pode ser é dois ou três Não dou voto de confiança Pra quem mal me fez Eu vou tacando marcha Não canso da batalha Na calmaria sempre que nós usamos a mente Poucos amigos encostam Pode ser é dois ou três Não dou voto de confiança Pra quem mal me fez De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o pac é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixo Nunca me amou De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o pac é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixo Nunca me amou E ae stat funk Chama que ta teno fio E ae funk dos fluxo Nós sou a braba E ae funk dos fluxo Eu sou a braba DJ TC, Nego Raul Que ela se diverte, se entorpece, tá pedindo bala Sete bandida pra cada, sete sex na sacada E as sete quer ser namorada, então fala quem que banca Essa safada deve ser o cartão clonado Black, do Nego Raul Sou formado na faculdade B do 171 Quando não tinha um trocado, não tinha salve algum Que ela quer, tá do lado Porque eu não sou qualquer um Meu cupido é chato E as setas do grande bumbum Que ela quer, tá do lado Do Nego Raul Meu cupido é chato E as setas do grande bumbum Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zé de Boo Quer viver a vida? Clica no link, é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zé de Boo Quer viver a vida? Clica no link, é o Nego Raul Sempre existiu uns querem fazer fortuna, outros só com o balde mil Nego miste, traz o fecho que nas festas logo é Tigue guerreiro casado, uma milha em espécie Eu não vou falar o trampo, né chefe? Não favorece Lucca filha do gravata, gravata no preto esquece Curiosidade dela foi a cor do meu cartão Que o tal do Nego Raul Tá mais boy que os boysão Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zé de Boo Quer viver a vida? Clica no link, é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zé de Boo Quer viver a vida? Clica no link, é o Nego Raul Os menores subiu na info Duas barcas de Xandão A pena já tá dormindo Gastei sem moderação No escritório as menina Rabiscar na ligação Faz um tempo que eu não durmo Muita nota no colchão Até parece sair do escritório Partiu zona leste, dá um raspa No Tangerina tem duas budinha Mas essas eu já comi de graça Felipe tá no pé do gerente Só pra você ver que nós embaça Faço dinheiro com a internet Em pé já pode anotar a placa Só Dom Dom e Blue Mas não esquece do Zé de Boo Quer viver a vida? Clica no link, é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Mas não esquece do Zé de Boo Quer viver a vida? Clica no link, é o Nego Raul Só Dom e Blue Nós não nasceu com Tom Mas esforço Vence o talento Vou na contenção Na proteção Virei magneto das notas Professor Chape é Foi de base Virou fofoca Atenção no garimpo do prêmio Fala baixo pra não dar veneno Tô do lado os candangos Cê tenta arrumar pouca coisa Que o trampo é sereno Que ela insiste e me chama de gênio Eu prefiro o fogo tormento Passo rápido que nem o vento Transformando em pó todo o seu bucego É que eu não rendo, pratico, persisto, sustento Segurando a responsa no peito Arremessa Nutella o que ela pede dentro Miami é o café da Traz puta pros amigos Tá boiado e não é nem tá ligando Por isso ele tá não perdido comigo Sigilosamente ela troca a marcha dessa aventura Me mantendo sempre distante dos flash da viatura É só Dondon e Blue Nego bicha é o Nego Raul Cê quer viver a vida? Clica no link eu te dou bubu Só Dondon e Blue Só não esquece do Zed Bu Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Só Dondon e Blue Só não esquece do Zed Bu Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Eu coloquei um plano visionário Eu fiz o dinheiro eu vou executar Manda 5, 15, 15 plate Que na botega hoje eu vou gastar Cinco cat da mala da bunda grande Vai ajeitar vai jogar pros NG Pico verde na boca da danada Você tá com a tropa de SP Toda noite a puta me ligando Nossa que de saudade de você Disseram que tu tava fogando É o 7 que manda aqui beber Então chama sua amiga lá do silicone Que ama transar em troca de dinheiro Fala que quem patrocina é o Nego No final da noite o pedido é o mesmo 7 garrafas de Dom Perrion 7 piranhas satisfaz o bonde 7 visa black rendendo milhões E eu aplicando o scam em Londres Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zed Bu Quer viver a vida Clica no link é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zed Bu Quer viver a vida Clica no link é o Nego Raul Joga clipe na morena Platicada JK Tipo atriz de cinema Ela só quer esmajar Todo dia academia Foca não pode perder Busco você e sua amiga Na minha cuxa NG Comédia nunca entende 4M é o topo A vida não é videogame Cuidado com o seu jogo É bala na falsidade E balote no meu bolso E que bola aquela trave Do Frozen preço do ouro Afilha dos milionários Gosta de gozar pra nós Me chamar de namorado Pra revolta do playboy Que não tem o mesmo papo Nasceu em condomínio Tem fama, mansão e carro Só anda engomadinho Eu jogo a boca de sino Pra cumprir o meu pisante Joga cordona no peito Com pedras e diamante Rolec GMT Marca as horas do rasante Tá eu e quatro bebê Te defender na imigrante Legaliza no gelo Que veio de Barcelona Nós incendei o purgueiro No giro com as cavalona Ela que é os Negoau Que domina a todo lado Ronca a dor na zona azul Com as mais cara do pedaço Só Dondon e Blue Só não esquece do Zedbu Quer viver a vida Clica no link é o Negoau Só Dondon e Blue Só não esquece do Zedbu Quer viver a vida Clica no link é o Negoau Sabe que um código binário Numerários aumentando Flagra nois no flash Com as de cash Carburando um racho Felipe Batek Card Black Pra roncar vontade Se eu enjoar dessa Porsche Vou de helicóptero e teria Mr. Nun Legalizado a neve Que nois torpece pra amanhã Nois arranca mais cem mil Da risada do sistema Comprar suas puta de mil E mais vinte dessa creme E vi no meu boot Montclair Fiz um fofo na Uru Chauffer Te aguardou no lado de fora Do hotel classe A Tô ricoso com as mais gostosa Não sei com que gastar Aluguei três suíte master Lá em Tangara Que se for pra vivenciar Garçom pode mandar Mais Dondon e Blue Só não esquece do Zed Bu Tô perdido com as gostosa Num hotel aqui na Sul Só Dondon e Blue Só não esquece do Zed Bu Quer viver a vida Clica no link é o negro Só Dondon e Blue Só não esquece do Zed Bu Querem viver a vida Clica no link é o negro Ó o corpo ta sumido Meio Moriado, nova de jardim Hoje nova meio despercebido Mandei o cálculo, é vendo dobrado Ela saca os peitos, mas segue sorrindo Brisa do ar, se ela vai girar sim Toca um funk, ela ama o toquinho Ela mexe a bunda, mas que absurdo Eu amo uma puta, ela é um piquezinho Saca tudo, não boca nada Quem tá dormindo, que paga Jota com a 100k em kit E uma leve despicada Vai de Yves Soloran Pra pagar o lazer das putas Vivi mesmo se diverte Saca os peitos, fica nua Tipo o da Visseria, mas essa porra que é Brasil Se for pra subir o voucher, manda bem só as de mil As que me chamam de amor, como elas amam o caô Manda o pix que elas amam, bem melhor que manda flor O pai da cafetina acha, puta chega igual cedex Me mama gravando vídeo que o dia foi cheio de stress Então gosta usar na cara delas, depois exclui o contato Bote não repete, puta atualiza o cardápio Só Dom Dom e Boo, só não esquece dos Red Bull Quer viver a vida, clica no link é o nego Só Dom Dom e Boo, só não esquece dos Red Bull Quer viver a vida, clica no link é o nego Só Dom Dom trovão, preto toque na garupa O rabetão de uma cavala Que quer dar pro Master Black do peão Tipo cartão Ela quer os da cor preta, os que é sem limite Preto que anda, trajado de gripe Os que dá risada em tempo de crise Corrada difícil de se ver, procura Não tem na porra do arco-íris Talvez tenha no final do baú O nego Raul que é a cara do crime Que do jeito que as coisas andam Quero ver, mas agora que pra nós existe Tipo o gênero, ela fez os desejos Quer que banca, agora quer bolsa de gripe Tá pedindo pra subir o level Agora ela é job, ela não é mais VIP Ela rodou toda a nossa banca Depois fez fofoca e tá subindo o link Divulgou a placada, os quebrados E agora as amiga quer subir de nível É um ciclo infinito da grana tirando e outra me bambando dentro da suíte Contando forte, tamo faturando Que assim é tão link, só clica e assiste Essa é uma obra de um Nego Raul Que tá vivendo a vida como fosse um filme Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida? Clica no link, é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida? Clica no link, é o Nego Raul Saca, saca, saca o Bugatti Que miserado Tô reluzente Brincando com os placa Quer viver por aí? O caixão tá bem caro Diamantes no pulso Voz extraordinário Favela do gueto Não roca com favelada Vão jantar com a gata Ninguém tem por em São Paulo Sabe Lelê? O Nego Mixo Chama as putinha Mascara na risa Sigo com ela Aqui pra sentar Só pra variar E me depa com a grila No Miami Minha caputinagem Só de bico verde Que é festa na ira Que é festa na ira Que é festa na ira Deixa nós feliz Miami Traz as puta Lancha jet Esqui Tão aí Na loucura Pega a passada do preto Ela sabe não é segredo Os menor pega de jeito Põe a bandida na chapa Me pediu notas Eu conto fácil Ela pergunta Como que eu faço? Quem sei Hoje derrubar trezentos em roupa Nago, cê costume pra capa Meu relógio vale errado Uma casa testa Eu comprei na Europa Fiz picar Na pista Faz onca, onca O resto é mentira Fiz picar Na pista Faz onca, onca O resto é mentira Brilhante Rolex Ouro prateado No pulso do pai Liga aquela bandida que senta Representa e ainda pede mais Hoje é nas que dispara nas ruas E as que não queria nem vai Só de Londres, Paris ou Dubai Nosso poderes, dinheiro demais Girou e inverteu os valores da moeda Só as pras canais manda pra ela Um sabe, um sabe analisar Essas puta que é de conversa Por si própria quer se convidar Tem muita nota no elástico Pra nós desbicar Tô igual velhinho aposentado Só lanchar em alto mato Tô chadão de baseado Vem dessa loira rebolar Quem contou contou né Já não tô mais japé Gim praia desbicada Com mais sete mulher Quem contou contou né Já não tô mais japé Gim praia desbicada Com mais sete mulher Briga o cash nas Maldívia Que bico quer saber que que eu faço Nós investe no masfite E a conta tá sempre aumentando Quer me ver desbica Avisa o contratante Que o caixa tá mais caro Teria ver se não tivesse Elas ia tapar nós jogando Nós é pote forte O ice é um malote Pra dar contraste Não pra faltar Nós é pé na porta Elas mole joga E a sigla é 4M Vem pra ver os bigode Quer tirar foto O motor tá tonto Eu tenho que vazar Vem de ideia top É cara na porta Pra perder compra Tem que andar Liga ela que Por aqui tá propício Gente tropica Me sinto analista Vários corpos que quer colar na ilha Vida rara, vida rica Só o canhão da Mansuri Vai subir nebrina nesse quarto Essas notas empilham Com dinheiro tudo é mais fácil Quem contou contou Não chora que minha tropa ficou rica E a sigla Todo mundo já conhece 4M nato 4 mil Gastei com essa putinha Que resgatei da curva do S Tchim Tchim com o Dom Perignon Martelo bateu o corpo dela vendido Deixi do traçado sentido M Tá rua na nave do banco creme Tchim Tchim com o Dom Perignon Martelo bateu o corpo dela vendido Deixi do traçado sentido M Tá rua na nave do banco creme Quem contou contou né Já não tô mais a pé G em praia desbicada com mais sete mulher Quem contou contou né Já não tô mais a pé G em praia desbicada com mais sete mulher Como é que nós tá? Fiz tanto dinheiro Que eu já só passei o aéreo ou em alto mar Vida breve tudo é passageiro Hoje nós derrete mais sem saber lá Jet ski num tapete marítimo Quer me dar vai beber segue o ritmo Aproveitar nós banco turismo Cê exibe pra eu ver se ser tudo isso As modelo com boca de preenche Mete peito cheio Fã do wig Só bebe gin Fuma gelo Viva e me manda no link Nós vive manda no pix Umas tem prece outras tem valor Conjunto luive saca da lamborguei Na mesma paleta de coke Quem não contou não conta mais Tamo varrendo e mandando pra conta Na vida de vários milhões de reais Só desbicada e nós pegando sombra Se não contou não conta mais Tamo varrendo e mandando pra conta Na vida de vários milhões de reais Só desbicada e nós pegando sombra Quem contou conta o neve Já não tô mais japé Jim e praia desbicada Com mais sete mulheres Quem contou conta o neve Já não tô mais japé Jim e praia desbicada Com mais sete mulheres Várias garrafas jogada na mesa Ice do mel te incendeia Escapra as piranha vinde bandeja Os moleque usufruindo dessa vida Cara que o cofre tá forte e tá cheio de dala Herança dos pivetes são dias de lutas E dias de glória Nós correu pra deixar tudo Mac Que eu vou levar essa beat Pra dar um pião na Europa Pisar no fofo no LV Aposentei o Jordan Pra essa putinha cara Só MD do rosa Nós conta conta muito E o resto é fofoca Que eu vou levar essa beat E o resto é fofoca Faço meu corre Grana com story Grana com stuff Mamã com açúcar Tudo arrumado Já fiz o recolhe Se falta algo O motor que busca Talvez a senha não seja o código De uma baixela que nunca caduca Por isso mesmo só clica no link Porque isso aqui só aprende Se estudo hoje tá tipo gota A blogueira pedindo me bota Maresias é casa na areia Eu me sinto Romário na copa Essa beat play se é chicopa Sexta é um ano todo de touca Minha parceira a casa rota As bebê tá pedindo arroba 325 Joga na água Até de a pé peguei mulher Imagina na vila é grada Ela sabe que que é chefe Nós nem paga Se é povo em fala da minha vida Mas nunca sabe de nada 325 Joga na água Até de a pé peguei mulher Imagina na vila é grada Ela sabe que que é chefe Nós nem paga Se é povo em fala da minha vida Mas nunca sabe de nada Quem contou contou neve Já não tô mais de a pé Gim praia desbicada Com mais sete mulher Quem contou contou neve Já não tô mais de a pé Gim praia desbicada Com mais sete mulher Tchau 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 Tchau